Atenção caminhoneiros de todo o Brasil, cuidado! Ele está na estrada e pretende chegar sem susto ao destino final. É o maratonista Jorge Silva que está cruzando o Brasil pedalando e correndo. Jorge largou do Monte Caburaí em Roraima no extremo norte do Brasil e está a caminho do Suí, extremo sul do país. E a paisagem ao fundo mostra a passagem dele pelo Rio de Janeiro. Ao todo 15 estados. Quantos quilômetros? 7.452 quilômetros. Quantos pares de tênis? O primeiro pai no final. Com o tênis desgastado e sem dinheiro para comprar outro, a bicicleta vai ter que resistir à difícil missão. Qual foi o maior sufoco até aqui? O maior sufoco foi ter caído numa descida, com a bicicleta, ela trepidou e eu caí na frente de duas carretas, um caminhão, um ônibus e um carro. E lá vai Jorge a caminho de São Paulo. Depois de cruzar o estado do Rio de Janeiro, Jorge chegou a Caraguatatuba no litoral paulista. Mas as pedaladas rumo ao estado de São Paulo não foram tranquilas. Eu fui pego à noite, é um temporal forte, caí num pedaço de árvore pela estrada, onde eu tive que me abrigar num ponto de ônibus. Ele sai daqui de Caraguatatuba, em direção a Boracé, na costa sul de São Sebastião. É lá que ele vai encontrar pela primeira vez depois de dois meses, a esposa e os filhos. Neste tempo todo, Jorge se comunica todos os dias por telefone com a família. Estarei, então, ansioso de que esses poucos quilômetros que restam cheguem logo. Então, um abraço, tudo de bom, um beijão pra todos.